Boa tarde, finalmente parece que agora o jogo vai rolar, como é que vocês se prepararam nesses dois dias, porque sábado e domingo tiveram descanso e segunda e hoje ainda tem mais uma atividade, mas como é que se prepara em apenas dois dias para um clássico como isso? Pois é, é uma situação totalmente atípica, onde na semana passada, quando eu fui perguntado sobre isso, dei minha opinião que seria a conta, a partida ser marcada para essa data, justamente por isso, toda a programação que eu tinha feita, a dificuldade da preparação para essa partida, apresentação ontem, um trabalho tático na representação e hoje é uma véspera de jogo onde não tem muito o que se fazer também, então concentrar, se preparar hoje com a nova comissão para ver o que eles vão pedir para a gente, para a gente amanhã, entrar nesse clássico aí com tudo, superar toda essa dificuldade aí e começar a dar a votar por cima com uma vitória importante lá. Como que vocês receberam a demissão do Carpejane, ele até chegou a comentar algumas coisas que estavam acontecendo nos bastidores, falta de convicção do departamento de futebol, como que vocês receberam essa notícia, como que era o relacionamento de vocês, que muito se falou também, por causa de algumas declarações do Carpejane, de repente o grupo estava meio incomodado por isso, como que vocês se adiantaram por isso de ontem para hoje? Com relação a troca, para mim é, eu sempre fico chateado quando tem troca de treinador, que isso demonstra que as coisas dentro de campo não vem acontecendo, os resultados que a gente almeja, a gente não está conquistando e infelizmente começam as trocas, geralmente no futebol acaba sobrando primeiro para o treinador e se a coisa não continua, depois vai respingando no resto do elenco, isso é a realidade do nosso futebol. A gente fica chateado, o Carpejane não tem nada para falar de ruim dele, um grande profissional aí, desde o ano passado nos ajudou muito, a gente fez aquela campanha de reação do Campeonato Brasileiro com ele, infelizmente esse ano as coisas, o resultado principalmente do Asa acabou culminando com a saída. Lógico que para o treinador é complicado agradar o grupo todo, sempre vai ter um ou outro descontente, mas a relação com ele, minha, pessoal e com os jogadores que eu pude perceber sempre foi normal, de muito respeito, sempre conversou com a gente de forma direta, olho no olho, lamento, mas desejo sorte para ele, agora vida que segue, a gente vai seguir o nosso caminho aí e quem vier aí a gente possa ter uma sequência de ano aí boa para a gente. Wilson, boa tarde. Em relação ao Pachiquinho agora, como que é, talvez ele fique só um jogo, talvez dois, mas como que é receber ele mais uma vez como interino ou um momento complicado depois do que é o trabalho com ele? Como eu falei da questão de saída de treinador, a gente é acostumado também já com essa situação de, geralmente, o auxiliar fixo do clube assumir momentaneamente, às vezes por um tempo maior, a gente já conhece o trabalho do Pachiquinho, um cara que a gente respeita bastante, fez também bons trabalhos aqui com a gente, principalmente no retrasado, quando ele também ajudou a salvar a equipe do rebaixamento e não sei quanto tempo ele vai ficar, se vai ser um, dois, três, o ano todo, mas enquanto ele estiver no comando, espero que ele possa ser feliz e que a gente tenha bons resultados com ele. Wilson, esse ambiente aqui de mudanças, né, no clube sendo do Carpegiani, o time ainda tentando se encontrar nesse início de temporada e pega lá do outro lado um atlético com um time alternativo, né, focado na Libertadores e colocando a meninada para jogar o Atletiba. Até que ponto isso gera uma pressãozinha extra aí para o coxa, por exemplo, no Curitiba, sabendo que do outro lado é uma maioria de garotos, né, o pessoal aí tentando, começando na carreira e tal. Do outro lado vai ter o Atlético, a gente não vê os jogadores que vão falar, falam em time de garotos também, não vejo tantos garotos assim, já tem muitos jogadores que apesar de não ter uma idade tão elevada, são jogadores rodados, jogadores que deram de grandes clubes, jogadores que já estão em algum tempo também no Atlético e estão ali trabalhando com, principalmente com o autuário, um grande treinador, porque tem o seu valor. Partilha complicada, clássico nunca tem favorito, pressão a mais a gente tem por nós nos colocarmos nessa situação devido a essa eliminação da Copa do Brasil. Então a gente tem, como eu falei, tem que superar tudo isso aí, ir para lá, procurar fazer um grande jogo, ligado nos detalhes, como geralmente se define os classes, para a gente conseguir essa vitória importante lá para a gente. A saída do Carpegênio aumenta um pouquinho a responsabilidade dos jogadores, de repente assim, então, se o problema era pelo treinador, tirou o treinador, agora, ao natural, tem que de repente ter um crescimento do time, ou isso? Não, acho que não por isso, como eu falei aqui para ele anteriormente, acho que a realidade do nosso futebol é essa, eu falei que eu sempre lamento quando sai um treinador, porque as coisas não estão acontecendo dentro de campo e geralmente sobra primeiro para o treinador e se as coisas não continuam a acontecer, acaba respingando um grupo também, uma hora ou outra. Então a responsabilidade é de todos, a responsabilidade sempre foi grande e a gente tem que saber lidar com essa responsabilidade e dar a volta por cima desse momento complicado depois dessa eliminação. E essa eliminação na Copa do Brasil, Wilson, aumenta a responsabilidade do time mesmo em vencer o campeonato paranaense, agora que restam apenas duas competições para o Curitiba disputar esse ano? Na minha opinião, sim. A gente, como eu falei, a gente sempre já teve essas responsabilidades, Curitiba já vem sendo cobrado por estar alguns anos sem conquistar o paranaense e depois dessa eliminação a responsabilidade aumenta ainda mais. A gente tem que buscar de qualquer maneira esse estadual, sabendo que não vai apagar a eliminação que a gente teve para o Asa, toda eliminação trouxe de ruim para o clube, não vai apagar o título, mas vai dar um alento aí para a gente, voltar a conquistar um título e entrar no Campeonato Brasileiro aí com mais confiança. Wilson, diante desse quadro, principalmente a saída do Carpejane, que o Curitiba ainda não conseguiu convencer nessa temporada, o que vai representar uma vitória no Atlético? Você acha que é o pontapé inicial para conseguir isso que você falou, de conseguir de repente conquistar esse título paranaense, esse é o pontapé inicial, vencer um clássico? Espero que sim, vencer um clássico sempre dá uma confiança mais, um ânimo a mais, ainda mais depois desse baque aí que a gente teve. Eu espero que seja dessa maneira, que a gente consiga aí depois, que a gente conseguir uma vitória nesse clássico, que a gente consiga ter uma sequência, que a gente consiga evoluir aos poucos, que os jogadores lesionados aí possam voltar para somar ainda mais, agregar um grupo, para que a gente possa se encorpar aí durante o estadual, como eu falei, tentar conquistar esse estadual para entrar no Campeonato Brasileiro com a confiança lá em cima. Wilson, eu estou voltando da coletiva, do Atlético lá no Paulo Altuóra, ele disse que não tem clima de atletiva, por se tratar de um meio de semana, por se tratar também de uma quarta-feira de cinzas, e pelo que tudo aconteceu lá no dia 19. Ele chegou até a utilizar que a demissão do Paulo Sérgio Carpegiani vai ser utilizada também na preleção dele para a partida de amanhã. Esse mesmo é o sentimento dos jogadores, até pelo que aconteceu recentemente, Wilson? É, como eu falei, desde a semana passada eu falei que se dependesse de mim, se me perguntasse que eu não gostaria dessa data ser marcada por esse jogo, por tudo que envolveu aí a programação, mudança de programação, com o Carnaval no meio, o reapresentação aí há dois dias da partida. Mas é o que foi imposto, a gente tem que acatar, tem que tentar se preparar da melhor maneira, superar tudo isso aí para a gente conseguir uma vitória lá importante para a gente, para a gente, como eu falei, começar a ganhar confiança. Um clássico como esse que faz uma boa partida, consegue uma vitória, a confiança vai retornando, para que a gente possa ter uma sequência aí do campeonato para que a equipe vá melhorando cada vez mais para a gente alcançar nossos objetivos. Wilson, na saída do gramado na quinta-feira, você estava visivelmente chateado, incomodado com aquela eliminação. Você falou, né, esse ano o Curitiba ainda não convenceu, a gente ainda não jogou bem, o time está desorganizado. A gente ficou sabendo que teve uma cobrança muito forte no vestiário da diretoria depois do jogo e quando vem uma demissão de um treinador também mostra que existe uma indignação do clube em relação ao que está acontecendo. Como é que está essa cobrança? É uma cobrança que vocês também estão fazendo para vocês mesmos? Como é que está o clima hoje aqui no Curitiba? É um clima de pressão, de descontentamento? Como é que está? Como você falou, realmente eu saí muito chateado depois do jogo, não tinha como ser diferente. Como todos os jogadores, todos sentiram muito, todos muito abalados. Eu até ouvi, não ouvi na imprensa. Me falaram que depois na coletiva, não sei se eu me expressei errado ou me interpretaram errado, acho que passaram de alguma maneira para o Carpegiani, que eu falei que o time estava desorganizado, querendo falar mal do trabalho. E não foi o que eu disse ou o que eu quis dizer. Não lembro realmente as palavras que eu disse. Eu saí de campo falando que a nossa equipe ficou ansiosa durante a partida, pela provocação dos jogadores da equipe deles, por problemas com a arbitragem, pela pressão de se buscar o resultado, que a equipe se desorganizou, tentou resolver de qualquer maneira, na individualidade de alguns jogadores. E eu não quis falar mal do trabalho do Carpegiani. E no vestiário mesmo, ele, falando sobre a partida, ele falou as mesmas coisas que eu falei. Então, quando eu vi, eu falei, pô, ele viu o mesmo jogo que eu. Então, só para esclarecer um pouco isso, para não ficar nada mal contado, mal falado. E o clima, lógico, ruim, depois do vestiário, como você falou, teve a cobrança do presidente, a gente, todos chateados, abalados, ninguém esperava, apesar de a gente se preparar, conversar, até falei na coletiva, até falei, parece que a gente sempre fala nenhuma coisa, mas é a realidade, se a gente não se preparar, não se cuidar, não cometer equívocos no jogo, não tem jogo fácil, não tem jogo ganho. Infelizmente, aconteceu um prejuízo enorme para o clube, acarretou na demissão do nosso treinador. Agora é vida que segue, como eu falei. Espera aí quem vai vir pela frente, e que a gente possa dar a volta por cima e se recuperar na sequência do ano. Agora, Luiz, não é de hoje que você alerta, né, nessa situação do time, se desorganizar dentro do campo, porque fica nervoso. Por exemplo, o Henrique Almeida deu um pontapé no jogador, se o árbitro expulso aí seria normal, né? E é um jogador experiente. O Curitiba tem bons jogadores, tem um elenco bom, um elenco forte. O que vocês conversam entre vocês? Porque o adversário vai jogar retrancado, o adversário vai provocar você, o árbitro não vai apitar do jeito que o time quer que apite, de repente, o time experiente como Curitiba não pode entrar nessa. O que vocês conversam entre vocês para que, de repente, de agora para frente, o time tenha uma calma dentro do campo, consiga jogar organizado, consiga ver o companheiro melhor colocado, não tentar resolver sozinho? É, a gente, como você falou, a gente conversa para ter paciência, trabalhar a bola, procurar o melhor, o companheiro melhor, fazer a melhor escolha, a tranquilidade na hora de definir, ter atenção atrás também, para a gente não sair atrás de um resultado no jogo como esse, e a coisa acabar ficando mais perigosa, mais difícil ainda. Infelizmente, no último lance ali do primeiro tempo, a gente teve a desatenção, no primeiro tempo a gente até não foi tão ruim, a gente buscou, teve algumas chances, algumas tentativas ali de chegar ao gol, e tomou esse gol no último lance, e no segundo tempo a equipe se desencontrou, como eu falei, por essa ansiedade de querer buscar o gol o tempo todo, a gente não se encontrou dentro de campo, e acabou culminando com a eliminação. Então, é mais uma partida que a gente tem que pegar como exemplo, para levar para frente, para a gente não cometer esses erros novamente. e também, Obrigado.